Olá, meu nome é Mariana, eu sou doutoranda na FAUSP, minha pesquisa é desenvolvida com bolsa do CNPq e sobre a orientação da professora Flávia Brito do Nascimento. O artigo é uma reflexão inicial sobre a história das políticas de entornos de bens tombados pelo IPHAN junto à história das cidades brasileiras e suas relações na atualidade. Entorno, área envoltória ou vizinhança são diferentes nomenclaturas para se referir à área que circunda o bens tombado e que está sujeita às restrições de uso e ocupação. As práticas de preservação do patrimônio na cidade, na aplicação de sua política e de seus conceitos, entram na concorrência da produção do espaço urbano. Desde a década de 30, acumulou-se jurisprudência e negociações entre preservação e transformação urbana por meio do entorno. O fortalecimento e a diversificação do uso do entorno como forma de preservação nas políticas de patrimônio ocorre a partir da década de 70, quando há um aumento dos índices de urbanização e da escala urbana. O uso do entorno é também potencializado ao se agravarem as críticas sobre os efeitos do tombamento aplicado a conjuntos urbanos. A política de entorno era entendida não como um instrumento que restringe a expansão urbana, mas como um indutor de sua ordenação e de uma gestão do patrimônio integrada ao planejamento urbano. Assim, houve a preferência pela utilização do entorno para a proteção de áreas urbanas. As propostas também visavam uma melhor qualidade de vida urbana pelo patrimônio e em contraposição ao crescimento e a verticalização excessiva das cidades decorrentes da valorização do solo urbano. Na década de 80, as políticas de entorno foram marcadas por investimentos internos do IFAM para tornar os processos mais claros e transparentes, apropriados ao momento de redemocratização do país. Debateu-se principalmente a extensão do poder discricionário do IFAM e sua competência legal para intervir no controle do solo urbano. Entre os procedimentos administrativos, foi constituída a abertura do processo de entorno para os estudos específicos que serão feitos separados ou abertos paralelamente aos processos de tombamento. Foi a Constituição Federal de 88 que lançou novas perspectivas para o patrimônio cultural e concretizou a política urbana. Porém, na década de 90, a adoção de novos instrumentos e políticas de desenvolvimento urbano que contemplem a preservação não registraram nenhum avanço. A preservação do patrimônio nas cidades se voltou para investimentos grandes e pontuais, que pouco ou nada estavam voltadas às áreas de entorno. A gestão urbana brasileira é marcada por constantes demolições e pela degradação de edificações, que são pensadas como atrativos para projetos de revalorização imobiliária. Uma visão que estava alinhada ao modelo neoliberal que se configurou no final do século XX com padrão urbano de segregação socioespacial. Nos anos 2000, houve inovações nas políticas públicas com a criação de instrumentos e marcos legais importantes, como a política do patrimônio imaterial e o estatuto das cidades. Junto à percepção visual e aos aspectos paisagísticos e formais das cidades, formulações conceituais sobre o entorno também destacam outras dimensões, como as sociais e econômicas. Contudo, ainda vemos ações sendo desenvolvidas e justificadas dentro de perspectivas conservadoras, reforçando os discursos hegemônicos e preocupadas somente com os aspectos formais do patrimônio edificado. Apesar de definido na legislação desde 1937 e do desenvolvimento conceitual existente, o entorno é um assunto que não está plenamente resolvido. Se por um lado é constatado a dificuldade de incorporar dimensões sociais da cidade nas práticas de preservação, por outro, as políticas urbanas também têm se distanciado de questões patrimoniais. As políticas de entorno em áreas urbanas acabam sendo apenas um processo de licenciamento e fiscalização de aspectos formais, que por vezes pode confrontar ou favorecer interesses locais, de forma que o patrimônio entra na disputa econômica, política e simbólica da cidade. O que a pesquisa de doutorado em andamento pretende é aprofundar a compreensão do papel do entorno como parte da política urbana, problematizando seu papel como instrumento de preservação e transformação. É uma pesquisa sobre a história urbana e a contemporaneidade das práticas de patrimônio cultural urbano, a partir do Olhar para as Cidades de Belém e Pelotas, que são assuntos para outros encontros e outros artigos. Obrigada. Olá para todos, meu nome é Reginaldo, sou professor e coordenador de um grupo de pesquisa que vem desde 2016 estudando os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade. O resumo do artigo que apresentaremos aqui é parte desta pesquisa e o tema é ATDC. Constitui uma importante medida para garantir à sociedade a criação da identidade espacial, o reconhecimento afetivo pelo espaço urbano e para o registro dos acontecimentos da história de um determinado lugar. Essas políticas voltadas para essa preservação são de grande relevância para as gerações presente e futura. Muito bem, considerando esses aspectos, o objetivo do artigo é verificar a efetividade da utilização da ATDC na preservação do patrimônio tombado em Belo Horizonte. Para tanto, foi analisado imóveis individuais e coletivos tombados na Avenida Afonso Pena. Bem, essa avenida, a partir de 1930, com um forte processo de industrialização da cidade, ela passou por um grande processo de remodelação, com edificações antigas sendo substituídas por diversos prédios modernos. Segundo os dados do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, dos aproximadamente 400 imóveis localizados em toda a extensão da avenida, cerca de 70 estão tombados pelo patrimônio municipal e mais de 10 estão em processo de tombamento compulsório. Bem, em Belo Horizonte, a ATDC foi instituída em 1994 pela Lei Orgânica Municipal. Entretanto, nenhum imóvel chegou a utilizar a ATDC, devido à falta de uma maior regulamentação dessa lei. Essa regulamentação iria ocorrer somente em 2010, com a Lei 9.959, Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, que estava em vigor até o ano passado. Essa lei estabeleceu as unidades de transferência do direito de construir, ou seja, o TDC, que poderiam ser transferidas do imóvel tombado. No caso de Belo Horizonte, o cálculo final das UTDC foi determinado pelo saldo da área líquida transferível multiplicado pelo valor venal do imóvel. Aqui nós vemos o imóvel que utilizou a ATDC em Belo Horizonte. A ATDC, e esse é um dos grandes desafios, ela vem sendo utilizada de forma restritiva, somente para alguns imóveis tombados. Outro aspecto também é que o setor imobiliário de Belo Horizonte, por meio de seus representantes, tem chegado maiores contrapartidas para os donos de imóveis tombados, visto que os valores arrecadados pelo proprietário devido ao uso da ATDC, segundo eles, não seriam suficientes para a manutenção dos imóveis tombados. Um grande desafio que cria dificuldade com esse processo da liberação da ATDC é que o parecer deliberativo, assim como todo o processo de vistoria do bem tombado, pode demorar de três até cinco anos para ser efetivado. Ou seja, é um processo demorado esse processo da transferência do direito de construir. Outro aspecto também é que o valor venal do metro quadrado de imóveis próximo à vida da Afonso Pena é elevado, já que estão situados em área nobre da cidade. Em razão disso, tais imóveis geram elevadas quantias de ATDC para proteção e recuperação dos conjuntos tombados. Muitas empresas da construção civil auxiliam os proprietários dos imóveis tombados na obtenção do benefício da ATDC, financiando previamente suas reformas e assessorando tecnicamente na elaboração da documentação a ser apresentada no órgão legal. Posteriormente, quando o imóvel estiver apto a comercializar a ATDC, tais empresas serão reembolsadas. E esse valor pode chegar até quantias de 50% do valor da ATDC. Em outras regiões da cidade, onde o preço venal do imóvel não é tão elevado quanto da Avenida Afonso Pena, a utilização da ATDC não se torna tão eficaz para a preservação do patrimônio histórico. Nesses casos, inviabilizando assim os gastos com o processo de restauração e utilização da ATDC. Bem, o que você observa-se é que o benefício do uso da ATDC poderia ser expandido também para os imóveis históricos que não estão em bom estado de conservação. O recurso financeiro originado com esse uso seria destinado à recuperação do bem tombado. Atualmente, somente os imóveis em bom estado de conservação ou recuperados podem pletear a ATDC. Muitas vezes, faltam recursos para as reformas iniciais e o processo, então, não tem continuidade. Bem, de forma geral, esse é um resumo do nosso artigo. Aqui as referências. Muito obrigado. Olá, eu vou apresentar o artigo com o título Intervenção como meio de conservação e visibilidade do patrimônio arqueológico das ruínas sete cientistas da Seia da Calçada, em Minas Gerais, Brasil. Este artigo é fruto da minha pesquisa junto ao programa de Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, em coautoria com o professor doutor Frederico de Paula Toffoli. O presente artigo traz o estudo do caso das ruínas sete cientistas localizadas na chamada Serra da Calçada, em Minas Gerais, Brasil. Tombadas nas três esferas, em destaque na estadual, como o conjunto histórico e paisagístico Serra da Calçada, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e FMG, as ruínas são parte da paisagem minerária do século XVIII, formadas por trilhas calçadas, plataformas arrimadas, ruínas, muros e tanques de pedra, mundéus, canais de adução de água e do chamado Forte de Brumadinho, ruína esta polarizadora do complexo de exploração aurífera. Desconhecidas e desvalorizadas, as ruínas se encontram atualmente ameaçadas, passando por um processo de deterioração, pela ação antrópica, seja por pichações, deslocamento das pedras, formações de fogueiras e destruição do ecossistema específico que se formou naquele lugar. Diante disso, busca-se refletir sobre formas de revalorização das ruínas, entendendo a intervenção como um meio de conservação e visibilidade das mesmas. fundado em exemplos de intervenções arquitetônicas estabelecidas em sítios arqueológicos, como o do Forte Fuentes, na Itália, e do Castelo de São Jorge, em Lisboa, em Portugal, este artigo faz uma analogia considerando ações contemporâneas, intencionando a reinserção das ruínas na vida atual. Olá, meu nome é Júlia Mazzucci e hoje eu vou apresentar sobre o artigo Articidade nas Escolas do Distrito Federal. Esse artigo foi escrito por mim, que sou mestranda em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília e pela minha orientadora de mestrado, professora Elane Ribeiro. Esse artigo busca abordar de maneira breve o enfrentamento de questões metodológicas, instrumentais e de conteúdo do ensino artístico na educação básica do Distrito Federal, pensando a partir da perspectiva da localidade e da inserção da história e vivências urbanas. O trabalho é elaborado em um recorte da proposta prévia de estruturação na dissertação de mestrado em curso. A proposta sustenta-se na questão central de buscar conhecer meios, linguagens e processos que tornem a educação artística interessante para os alunos do ensino básico brasileiro. Ressalta-se que a pesquisa se apoia na premissa de que a formação tradicional da educação artística, respaldada na história das artes de movimentos e referências individuais, deve ser questionada a partir do lugar de vivência e fala desses estudantes e referenciada no histórico e nos processos urbanos contemporâneos das cidades nas quais as escolas estão inseridas. A presente investigação foi feita a partir de uma análise do Plano Educacional de Brasília, elaborado por Anísio Teixeira, olhando também para as diretrizes curriculares e outros documentos oficiais que pautam os conteúdos e atividades ministrados nas disciplinas de artes, de forma a identificar como o ensino artístico tem sido tratado da década de 1950 aos dias de hoje. Somado a isso, apresenta-se o trabalho de campo realizado pelas pesquisadoras, eu e Elane, em uma escola de ensino fundamental em Ceilândia, o CEF-19. Essa experiência constitui fonte de pesquisa, uma vez que permite avaliar como o Plano de Anísio Teixeira foi aplicado e modificado ao longo do tempo e também alcançar criticamente proposições e verificações de resultados de materiais didáticos e atividades elaborados visando a história e a vivência urbana local, como nos ensina o poeta Alberto Caeiro, em seu poema O Guardador de Rebanhos, da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, minha aldeia é tão grande como outra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Obrigada. A atividade apresentada faz parte da experiência didático-pedagógica relacionada à leitura e análise da paisagem urbana aplicada ao terceiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo CAL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, promovendo a integração entre os componentes curriculares História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo I, Planejamento e Projeto Urbano Regional I e Comunicação Visual. O tema foi a cidade colonial, especialmente a cidade barroca brasileira, através de viagens de estudos a Olinda e Pernambuco, centrada na leitura visual da cidade nesses períodos. A atividade está em sua 11ª edição, mas é apenas a quarta vez que foi desenvolvida com a doação de cadernos de viagem e a primeira sobre a educação patrimonial. A primeira edição realizou-se nos sítios históricos de João Pessoa, Paraíbe e Olinda e Pernambuco no final do semestre de 2014.2. A metodologia utilizada enfatiza e reforça a importância das atividades de observação e registro, aspectos fundamentais para a formação do arquiteto urbanista. O artigo divide-se em três partes. A primeira promove uma reflexão sobre ações integradas de ensino, voltadas para o patrimônio urbano e proteção da paisagem cultural. A segunda detalha como a atividade foi planejada e executada e a última apresenta os resultados. A experiência objetivou aperfeiçoar os conhecimentos aplicados nos componentes, promovendo o ensino de forma criativa, dinâmica, inovadora e motivadora, contribuindo para uma melhor qualificação dos discentes e do ensino do curso, onde o aluno constrói seu próprio saber através de ações que promovem reflexão. A construção do conhecimento no campo da arquitetura e do urbanismo está intimamente ligada à compreensão dos elementos marcantes da paisagem urbana e de valor histórico, além dos elementos voltados à comunicação visual, que possibilitam a compreensão e a leitura da paisagem. Esse ensino e aprendizagem permite ao aluno explorar a linguagem e os recursos materiais, exercitando sua criatividade, tanto na investigação quanto na análise do espaço e dos elementos que o compõem, buscando por aspectos que possam embasar a proposição de projetos com foco na programação visual. Além disso, destaca-se a viciência de uma realidade diferente da diária dos discentes a partir da iniciativa do estar no lugar, da construção de um quadro de memórias e de um diário de viagem, com os registros da apreensão espacial em diversos formatos, fotos, desenhos, colagens, mapas, anotações textuais, contribuindo com metodologias ativas de análise da cidade. Voltada a um processo inflexivo e criativo, uma metodologia composta de aulas teóricas e debates, leituras dirigidas, viagem de formação, percursos, registros, observação, percepção e análise da cidade visitada, além das orientações ao trabalho integrado. Como resultado, uma diversidade de propostas gráficas, audiovisuais e lúdicas, associadas às novas tecnologias e mídias digitais e voltadas para a educação patrimonial de jovens e adolescentes. Dentro de uma visão pedagógica sócio-construtivista, ao longo da atividade, os professores atuaram sempre como mediadores, construindo o trabalho com os alunos. Os discentes deveriam elaborar material didático destinado a jovens de 13 a 18 anos, abrangendo o tema da educação patrimonial, visando ensinar de forma lúdica a relevância desses conjuntos urbanos e destacar suas características, relacionando-as com o período em que foram implantados, bem como atentar para a necessidade da preservação do patrimônio cultural. A atividade objetivou construir quadros de memória durante a estadia em Olinda, com a utilização de um diário de viagem, com todas as informações aprendidas durante o estar no lugar, para a posterior produção de material didático a ser usada em educação patrimonial. Nesse sentido, esse artigo se baseia nos conceitos de lugar e memória, fundamentais para uma maior aproximação com o universo de estudo e da educação patrimonial. As propostas foram elaboradas a partir da definição de conceitos e da pesquisa em registro bibliográficos, adotando uma metodologia de educação patrimonial constituída das etapas de observação, pesquisa, exploração, registro e apropriação. Ao final, os discentes desenvolvem os produtos a partir do que registraram, sendo os cadernos, memórias coletivas da visita. Além disso, os discentes participaram de mesa redonda sobre a educação patrimonial, com uma pedagoga especialista em atividades com adolescentes, e se apropriaram dos conteúdos apresentados e discutidos anteriormente nas disciplinas. Foram cinco propostas diversificadas ao final, contemplando adequadamente o que foi solicitado. A possibilidade de trabalhar com outras interfaces contribui bastante no processo criativo dos produtos elaborados pela turma. A contribuição advinda da literatura e da música barrocas apontam para outros caminhos buscados na integração interdisciplinar, objetivo da proposta pedagógica do curso de arquitetura e urbanismo da UFRM. A contribuição de ambos os campos do saber sobre o barroco permitem aos alunos uma maior compreensão do conteúdo dado explorado na atividade. Ao final da apresentação dos trabalhos das equipes e encerrando o semestre, tivemos um número de música barroca com dúo de cordas. Escolha, mas veja bem, porque você não pode pegar o que está na casa. Essa expansão patrimonial ilimitada obriga que se coloque a questão sobre o que será necessário destruir um dia. Começa-se então a compreender que uma sociedade que se recusa a levar em conta as destruições necessárias à sua evolução é uma sociedade morta. Aprender a destruir, determinar com a máxima sensibilidade o que é preciso destruir, no sentido de não levá-lo em consideração como referência, será um ensinamento de base que os arquitetos deverão receber em suas escolas. Como fazer da destruição um ato que não seja negativo, uma vez que a lógica patrimonial já é em si um empreendimento de destruição? A região metropolitana de Campinas é formada por um conjunto de cidades médias e pequenas, onde as relações de identidade e pertencimento não mais se estabelecem dentro de divisas municipais. Disso decorreu a hipótese de que a compreensão de um conjunto de cidades alinhadas por vetores de crescimento e expansão da região, historicamente constituídos, possibilitariam novas perspectivas para a discussão do patrimônio cultural. Essa pesquisa se propôs a avançar sob o ponto de vista teórico e metodológico, a reflexão e reavaliação das formas de reconhecimento do território metropolitano em função da componente cultural, que, em geral, subjaza os processos de transformação e quase nunca é objeto de ponderação no planejamento, a despeito de ser essencial para a discussão da preservação das paisagens formadas e identificação de referências culturais relevantes em nível local. Partiu-se do reconhecimento da singularidade no território metropolitano em seus sete vetores de crescimento, que também são eixos de conexão e âmbitos em que convergem tanto os processos de formação quanto os problemas urbanos de vários municípios. Identificaram-se com formações periféricas que, numa análise mais detida, revelaram contornos próprios e territórios distintos, o periurbano e o suburbano. Essa condição ficou evidente, principalmente ao analisar os casos dos territórios ao longo do vetor formado pelas cidades de Americanas, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, sendo as três primeiras tratadas nesse artigo. As referências culturais estão dispersas no espaço entre cidades, precursoras, muitas vezes, dos próprios núcleos urbanos, onde ainda conservam características relacionadas ao modo de vida rural. O estudo do espaço-tempo vivido a partir de levantamentos de campo, de conversas com moradores, líderes de comunidades rurais e culturais diversas, além de visitas aos espaços públicos, privados e identificação das referências construídas, revelou um território múltiplo, diverso e complexo, que desdobra-se ao longo de um contínuo que vai da dominação político-econômica mais concreta e funcional à apropriação mais subjetiva e ou cultural simbólica. A noção de pluralidade do território, de multiterritorialidade, ou de um entrecruzamento de diferentes territórios, foi a que mais se aproximou, de fato, de como se poderia definir o vetor analisado, o que exigiu uma série de leituras, releituras e sobreposições para a sua compreensão. Há um consenso entre planejadores de que a urbanidade é um valor a ser considerado na medida do desenvolvimento social das cidades. Porém, isso não é tão notável no caso da ruralidade, quase sempre associada à precariedade de condições de vida decorrente de certo desconhecimento. Esses territórios demandam questões muito distintas das áreas urbanas da cidade. Em muitos casos, são setores em que as relações de identidade e pertencimento se tornam inconstantes, como é o caso dos bairros que se situam nas divisas entre as cidades. No bairro Jardim Molon, bairro pendular Avenida Santa Bárbara, que lida a cidade de Santa Bárbara americana, é possível verificar que em várias ruas as calçadas recebem mosaicos com as iniciais de cada município gravadas, uma espécie de selo de pertencimento que denimita fronteiras e se concretiza no espaço público. Os contextos apresentam valores e formas de vida de distintos grupos sociais que implicam a dignificação e seleção dos objetos e práticas locais. Contudo, como estabelecer um nivelamento valorativo entre diferentes populações com distintos interesses? Para a gestão do patrimônio, a partir da noção de significação cultural, é necessário que o valor de determinado patrimônio seja estabelecido por suas comunidades de interpretação. As cidades do vetor 2 da região metropolitana de Campinas apresentam uma grande quantidade de associações que representam pequenas comunidades seletivas formadas a partir da origem comum de seus membros. O papel dessas associações será sempre muito importante em relação à transmissão da memória dos grupos na identificação dos lugares e objetos de significado cultural. Porém, não se pode ignorar as relações de disputa e poder que se estabelecem sobre o território, que, longe de ser o compartilhamento espontâneo de uma experiência viva e transmitida, a memória coletiva foi também orquestrada, não menos que a memória histórica, como uma estratégia favorecendo a solidariedade e a mobilização de um grupo através de um processo de permanente eliminação e escolha. Aceitar ter que fazer escolhas em nossas heranças, reconhecer que a totalidade das memórias não é inacessível, admitir nossa radical individualidade e a impossibilidade definitiva de um compartilhamento absoluto com o outro é talvez a única maneira de reconstruir as memórias que não serão mais hegemônicas, mas pelo menos sólidas e organizadoras de um laço social em condições de repoderar toda a ideia de submissão. O ato de preservar não atento a essas mudanças na forma de definição de valores, a partir das transformações nas formas de vida e nas formas de apreensão, transmissão e salvaguarda das memórias, pode resultar em submissão e destruição.